A lenda dos demônios sexuais, íncubos e sucubos. Vampirismo sexual. O íncubo brasileiro. Explicações científicas e fisiológicas. Bruxas sendo queimadas vivas. O código penal demoníaco. A igreja católica perante tudo isso. E a história real de íncubos e sucubos. Tudo neste vídeo. Vem comigo! Um aviso desde o início. Abordarei os fatos e o tema de uma forma bem tranquila. Sem colocações pesadas. E não ilustraria este vídeo com nenhuma imagem perturbadora. Combinado? Eu sou o Rafael Branco e você está em mais um vídeo aqui. No canal da Luz e Arte. Você, querido iluminado, já deve ter ouvido aí no meio espiritualista. Alguém comentando sobre os demônios, íncubos e sucubos. Distúrbios sexuais e a relação direta atribuída entre estes distúrbios e estas aparições demoníacas. Existe uma definição bastante romantizada sobre eles que diz que eles são seres astrais luxuriosos ou demônios sexuais que induzem os seres humanos à perversão sexual. Vamos começar explicando os dois, né? Íncubos e sucubos são supostamente demônios que visitam seres humanos durante o sono com o intuito de consumo energético. Um consumo muito relacionado a vampirismo. Seria realmente um vampirismo energético. Porém, ao invés de mordidas e sangue, íncubos e sucubos sugariam a energia vital de uma pessoa durante o sono através do sexo. Mas por que o sexo? Nós seres humanos temos uma condição energética muito ampliada durante o ato do amor do sexo. Assim, gerando uma maior dispersão energética, fazendo com que supostamente estes demônios hospedeiros tenham maior abundância energética para sugar. Uma característica, inclusive, atribuída a eles de uma diferença, de um parasitismo, é que no vampirismo acontece realmente a morte da vítima. Porém, íncubos e sucubos não matam ninguém. Eles fazem um processo como se fosse um cultivo daquela vítima para que ela sempre consiga se renovar, repor suas energias para que eles voltem outra noite e suguem novamente uma outra grande quantidade. Eles são demônios, inclusive, com distinção de gênero, sendo o íncubo a versão masculina e o sucubos a versão feminina. Então, o íncubo ataca mulheres e sucubos atacaria os homens. Em algumas culturas e algumas linhas de pensamento, o demônio seria um só chamado íncubo. Porém, ele teria uma capacidade metamórfica de também se transformar em uma versão dele próprio, feminina, para fazer o ataque ao sexo oposto, no caso, também atacando os homens. Os primeiros relatos sobre essas entidades demoníacas vieram da Mesopotâmia, mais ou menos 2.400 anos antes de Cristo. Mas este mito ganhou verdadeira popularidade na Idade Média. Quando mulheres foram acusadas de manter relações com demônios, em troca ganhariam poderes para executar bruxarias. Este mito de íncubos e sucubos está espalhado pelo mundo todo de diversas formas diferentes. Vou citar algumas rapidamente. No folclore chileno, equatoriano e sul-africano, existe o íncubo anão. Inclusive, baseado nessa lenda, pessoas dela aumentam a altura de suas camas, colocando embaixo dos pés dela blocos, tijolos, para que a cama fique mais alta do que o normal, pois assim, supostamente, o íncubo anão não conseguiria subir na cama. É até engraçado. No Japão, o mito de íncubos seria chamado de baku, ou também comedores de sonhos. Na Alemanha, o mito também é muito parecido, porém lá eles são chamados de trut ou alpe. Na China, tais espíritos seriam interpretados como raposas que se esfregam no corpo de suas vítimas enquanto dormem. E o nosso grande Brasil sempre tem as suas versões de tudo. Nós, sim, temos o íncubo brasileiro, que, aliás, é baseado num animal maravilhoso. No nosso folclore, o boto cor-de-rosa é uma versão do mito de íncubo. Acredita-se no folclore, principalmente no norte do nosso país, que o boto cor-de-rosa consegue assumir uma forma humana masculina, saindo à noite para seduzir suas vítimas. Lógico, sempre atrás de moças jovens e bonitas, no intuito de praticar sexo para fazer uma sucção energética. Inclusive, é bastante interessante porque há o detalhe de que este homem muito belo, que seria o boto cor-de-rosa transformado, ele sempre usaria um chapéu, pois assim ele omitiria o buraco que o boto cor-de-rosa tem na cabeça. Um outro fato sobre o mito de íncubos e sucubos e várias outras relações, como eu citei em outros lugares, é que, infelizmente, essas histórias e lendas são ainda muito vivas até hoje, porque muitos casos de abusos ou de gravidez indesejada é atribuída a fui visitada por um demônio ou fui possuído por um demônio, sempre dando um pouquinho mais de força para essas lendas e essas ideias. Teoricamente, íncubos e sucubos têm uma aparência demoníaca, inclusive com corpos peludos. Eles teriam realmente até formas animalescas, como se parte do corpo deles fossem partes animais, órgãos sexuais muito grandes, chifres. E na versão feminina, que é a sucubos, a grandiosidade ficaria, lógico, nos seios. Em algumas mitologias, inclusive, ambos íncubos e sucubos teriam, sim, possibilidades metamórficas e conseguiriam mudar a sua forma animalesca, demoníaca, para seres humanos muito bonitos e sensuais. E aí começou um período que eu vou estar daqui para frente, que foi o período ali do século XV, pois este mito se tornou e se oficializou extremamente machista. Porque naquela época, até o século XV, apenas mulheres eram atacadas pelo íncubo. Porém, após esse período aí no século XV, foi onde surgiu o mito da versão feminina, que é sucubos, também atacando os homens. Nessas versões da Idade Média, se dizia que quando uma mulher recebia íncubo durante a noite, ela teria um sexo muito doloroso e exaustivo. Porém, no século seguinte, nos 16, isso começou a mudar um pouco, pois afirmava-se que a vítima em questão, se estivesse em acordo com o demônio para ter o seu momento de prazer noturno, teria um sexo extremamente prazeroso e viciante. E como é a relação do mito de íncubos e sucubos em função aos distúrbios sexuais modernos? Primeiramente, identifica-se a presença de íncubos e sucubos na teoria, relacionando com sensações que o ser humano apresente pós tais atividades com o demônio. Se ele teve alguma função sexual noturna e ele sentir arrependimento, vergonha, medo e culpa, muito provavelmente ele foi visitado por uma dessas versões demoníacas sexuais. Porém, as vítimas, mesmo tendo essas sensações negativas que eu citei, elas acabam no seu íntimo gostando da relação diferenciada que tiveram durante o sono, processando novos ciclos, gerando sempre uma repetição, configurando o vício. Então daí vem a teoria de que eles retiram energia, porém deixam a pessoa em condição para se reabilitar e estar apta a ter nova energia o dia seguinte para eles virem e sugarem através de uma relação sexual. Porém, esse tal relacionamento se seria uma coisa tão diferenciada, tão potencializada, que faria com que a pessoa, o humano vítima na situação, perdesse o interesse pelo sexo normal. Ou seja, uma relação ali de um casal normal, de um sexo normal, saudável, esta pessoa começa a gostar de coisas de maior proporção, sendo que esta normalidade entre um casal humano para ela já não tem mais graça. Então essa pessoa entra naquele ciclo de vício de procurar cada vez mais, cada vez algo mais extremo, como se diz no meio sexual da situação, algo mais hardcore. Entendam isso como extremo, incomum, bizarro e muitas vezes até doloroso. Então torna-se comum, no meio holístico, esotérico, afirmar que pessoas que têm um gosto peculiar para sexo, muito provavelmente sejam acompanhadas por íncubo e sucubos. Mas aí uma situação muito problemática, porque em teoria esses demônios não seguem a pessoa para a vida toda. Pois quando a energia vital da vítima em questão passa a ser muito fraca, diminuir bastante, ou deixa de apenas ser uma novidade para eles, não tem mais aquele gostinho da caça, da presa. Então eles deixam de ser novidade para esses demônios que apenas os abandonam e buscam novas vítimas, deixando uma pessoa então com um vício extremo de algo fora do comum, que ela repentinamente para de ter. Então em muitas teorias esotéricas e espiritualistas, acreditam que esta pessoa, que foi vítima de íncubos e sucubos durante um período, quando ela é abandonada por estes demônios, ela entra num ciclo muito complicado do vício e falta, levando essa pessoa a buscar entre humanos de formas extremamente extremistas para ter uma real fisicalidade sexual e acabam se submetendo a situações decadentes. Neste momento em específico, teoricamente, é que os distúrbios sexuais tornam-se grandes problemas e acabam chegando nos consultórios os colegas, terapeutas, etc. Psicólogos também pedindo ajuda, porque eles não conseguem mais ver graça no real e comum e ao mesmo tempo não encontram mais aquele diferencial que eles experimentaram, porém deixaram de ter acesso. Vamos falar um pouco sobre referências e datas. Como eu falei no início do vídeo, essas teorias, esses mitos existem há muitos e muitos anos com diversos nomes diferentes, porém foi no século XV que a Igreja Católica oficializou inicializou a existência de íncubos e sucubos e ainda os teorizou. Seu nome, íncubus, vem do latim íncubus, que significa estar sobre alguém. Em relação à sua forma masculina, sendo a vítima feminina estando deitada e ele vindo por cima. Já no caso de sucubus, a versão feminina, seu nome vem do latim também, mas é uma variação para uma palavra em latim, que é a palavra sucuba, que significa prostituta, mas também derivada do prefixo sub, que é por baixo, ainda juntando com o significado da palavra em latim cubo, que é literalmente o significado de eu me deito. Então, neste caso, o demônio ficaria por baixo para fazer um ataque para a vítima masculina que estaria por cima. Estes prefixos, sufixos e coisas do género, na verdade, são a mesma fonte dos verbos incubar e subjulgar. Tudo isso foi teorizado no século XV por líderes religiosos relacionados diretamente à Inquisição, que escreveram um livro chamado Maleus Maleficarum, livro famoso conhecido como o Martelo das Bruxas, ou o Código Penal das Bruxas. Este livro Maleus Maleficarum, que colocou várias mulheres durante muitos anos nas fogueiras, sendo acusadas de bruxaria. Então, na teoria católica deste livro, que supunha que todas as bruxas se submetiam voluntariamente ao demônio íncubo, pois acreditavam na existência subjetiva dos espíritos malignos, sendo elas instrumentos do demônio. O Maleus Maleficarum foi publicado pela primeira vez em 1487, porém teve diversas revisões e adições, e com o passar dos anos, ele sempre ia ficando cada vez mais restritivo, violento e punitivo. Na verdade, ele só veio para solidificar aquela cultura do medo que era muito imposta na época, e no final das contas, qualquer atitude que não era considerada socialmente correta, já era enquadrada em alguma página do Maleus Maleficarum, e diziam que aquela pessoa estava tendo tal conduta, simplesmente porque ela estava acompanhada por um demônio. Então, com isso, rotularam muitas mulheres de bruxaria, mas fatos e atos simples, como, por exemplo, infidelidade, masturbação, exposição corporal, falta de educação, grosseria, autoritarismos, tudo era atribuído à presença de um demônio. Se tinha um demônio, você cultuava este demônio, automaticamente você seria uma bruxa. O Maleus Maleficarum foi um livro tão pesado que até hoje o seu gênero literário oficial é chamado de Manual de Perseguição. Inclusive, ele também assina embaixo aquele conceito que eu escrevi anteriormente, que o mito de íncubo seria totalmente machista, pois o Maleus Maleficarum teoriza afirmando de que não existem bruxos, só bruxas, pois apenas mulheres eram propensas a superstições. Fazer um adendo para dar uma defendida na Igreja Católica, a própria Igreja até hoje afirma que não aceitou o livro Maleus Maleficarum, que foi incluído, inclusive, no índice de livros proibidos da Igreja. Eles também afirmam que todas as atitudes ruins cometidas por esses inquisitores da época, com base nesta escritura, aconteceu por membros da Igreja, excomungados e que agiriam unilateralmente, sem consentimento da Igreja Católica. Mas vamos lá em cubos e sucubos nas explicações científicas, psicológicas, fisiológicas e manifestações. A explicação científica é tecnicamente simples, de que quando dormimos entramos numa fase do sono chamada sono REM, ou também chamada de um estágio de movimento rápido dos olhos. como nós estamos com a pálpebra fechada, porém os olhos estão ainda procurando o foco e tentando entender o que está acontecendo, perante imagens que seu subconsciente está gerando na sua cabeça, que é o início dos sonhos, você acaba vendo vultos por luminosidades ou coisas que estejam no seu quarto acontecendo, mas como você tem a pálpebra fechada, aquilo gera grandes borrões de imagem que o seu cérebro tentando assimilar acaba associando a coisas que ele vai criar ali uma associação e uma conexão que aí na maioria das vezes não é muito bacana, gerando essa coisa de monstros, assombrações, fantasmas e etc. É só o seu cérebro tentando achar uma explicação lógica para o que você está vendo e está ali desfocado, borrado e ele está tentando dar um sentido para aquela imagem. Uma explicação bastante interessante é a fisiológica também sobre o estado onírico. O que é quando estamos dormindo? Temos um momento do sono em que nossos músculos estão paralisados. É quando o cérebro para de emitir sinais diretamente para você ficar se mexendo. Há uma sobra de energia no seu corpo muito grande nessa hora e o seu cérebro não para nunca. Então juntando com essas visões estranhas que você está tendo e o seu corpo, sua mente, tentando explicar aquilo tudo, junta aí uma sobra de energia que faz com que o ser humano esteja em estado de excitação durante o sono. E já foi explicado e teorizado pela ciência que esse tipo de experiência, sonho, acontece em um momento de intrusão do sono REM que é logo no início do despertar. Então de manhã cedo isso é bastante comum. Em experiências também modernas, inclusive, já perceberam várias vezes que durante o sono REM é muito comum os homens terem ereções e as mulheres terem sua genitália engurgitada. Engurgitada foi boa, hein? Pega essa. E nesta documentação durante o sono por várias vezes foi identificado capacidade de orgasmo durante o sono e a pessoa quando acorda não lembra de nada. Um outro estudo fisiológico aponta que mesmo que você esteja tendo um pesadelo, vamos dizer que você está sonhando ou você está praticando sexo com um demônio, isto também tem explicação científica porque por uma questão neurológica a excitação sexual e o medo tem uma energia e uma capacidade dentro de nós muito parecidas e já foi identificado inclusive de que o ser humano ele consegue manter excitação mesmo com medo. Bem, um monte de explicação que dá pra gente entender o que está acontecendo desde a Mesopotâmia até o período da Idade Média da onde essas coisas podem intervir. Manipuladores de sonho inclusive usam isso de forma positiva. eu particularmente acho perigoso mas eu vou citar a existência disso também. Como nada existe em vias de fato é tudo num momento virtual do sono do sonho manipuladores do sonho pessoas que têm capacidade do sonho lúcido acabam criando estes cenários de certa extravagância talvez para terem e experimentarem sensações diferenciadas de prazer e etc. Muito da psicologia moderna inclusive afirma que isto pode trazer experiências muito estimulantes e saudáveis às pessoas que experimentam certas sensações bizarras dentro de um sonho assim não precisando cometê-las na vida real não gerando um problema. Muitas pessoas em experiências e questionários afirmam prezar atenção nisso prezar por espíritos efêmeros não só íncubos e sucubos mas vou citar por exemplo uma experiência de alguém que ache lindo um elfo aquele ser bonito alto de cabelos longos e aquela orelha pontuda se a pessoa tem alguma fantasia relacionada a um elfo ela está presa por um espírito efêmero. Vamos passar para um olhar moderno vou falar que eu particularmente não gosto muito de usar essa teoria de íncubos e sucubos e não atribuo distúrbios sexuais ou problemas sexuais diretamente a demônios ou visitas noturnas que alguém possa ter. Eu estaria botando uma ficha e um retorno para um momento muito dark da humanidade que foi a idade média de que qualquer coisa que entra num consultório para pedir ajuda se tiver relação com algum tema sexual a pessoa você está sendo acompanhada por um demônio você está com o demônio no encosto nas costas não é por aí né gente eu acho que atribuir culpa a demônios e esse tipo de comportamento na verdade é um comodismo barato atribuir culpa a entidades fictícias por variações comportamentais na verdade você está dando culpa para uma outra coisa que não existe uma atitude da própria pessoa e hoje em dia né está ficando cada vez mais aberto esse tipo de papo sobre sexualidade e se alguém tem algum gosto peculiar sobre atitudes sexuais etc não seria correto você julgar essa pessoa ou acompanhante do demônio e você vai julgar alguém porque ela gosta de tomar uma espalmadinha hum acho que a gente já passou disso né deixa quieto e claro que excessos e abusos devem ser controlados e combatidos mas é bastante subjetiva esta colocação também pois o que pra você pode ser um excesso pra outra pessoa talvez não seja vamos lá aqueles iluminados contei pra vocês sobre íncubos e sucubos lendas lugares diferentes datas mal e os maleficaram cheio de informação pra vocês sobre esses caras porém eu falei que eu ia pedir opinião pra vocês pro vídeo não ficar muito longo eu vou ter uma conversa em particular com você que chegou até aqui muito obrigado eu vou fazer um vídeo a parte comentando algumas coisas sobre a minha experiência com distúrbios sexuais e questionando vocês se vocês acham pertinente o tema lógico sempre abordado de uma forma sutil e tranquila não quero polemizar e nem ficar falando nada agressivo pra assustar alguém e etc mas eu vou fazer um vídeo a parte no final deste aqui aqui acho que é aqui nesse cantinho aqui não liga pros meus band-aids não deixa quieto aqui vai aparecer um vídeo que eu vou querer conversar com você é um vídeo oculto no canal você só vai ter acesso se clicar aqui no final aí lá eu vou te perguntar a sua opinião tá bom? a gente continua a conversa lá muito obrigado pela sua visualização se você conhece alguém curte esse tipo de comentário por favor indique o nosso vídeo dê uma curtida aí pra eu saber o que você curtiu do tópico abordado e se você não é inscrito no canal per favore se inscreva sempre ajuda a gente a sempre estar empolgado pra escrever novas pautas e gravar novos vídeos muito obrigado pela sua presença e sejamos todos duas e se inscreva